Cumprimento a todos com a paz do Senhor A partir de agora vamos estar iniciando o nosso culto, mais um culto Estaremos agora dando início ao nosso culto Titulado culto em homenagem ao dia dos pais E qualquer um dos irmãos que sentir de Deus E homenagear o seu pai Ele vai poder falar alguma coisa Se ele sentir de Deus aí, de falar alguma coisa Em homenagem a seu pai Você vai ter toda a liberdade para expressar Essa homenagem aí Hoje, dia 9 de agosto de 2020 Configurar aqui o som aqui para não Para ele não zoar aqui A partir desse momento estamos ao vivo Direto de Trindade, Pernambuco, para todo o Brasil e o mundo Através do Facebook Você que tem Facebook aí e vai estar nos acompanhando Qualquer pessoa pode acessar o Facebook Tanto faz ser meu amigo no Facebook Como não vai ter acesso ao nosso Facebook E assim você vai estar acompanhando o culto Direto de Trindade no Pernambuco Para o mundo Nem dizer para o Brasil Dizer para o mundo Porque em todo lugar do mundo O Facebook já está pegando Já temos irmãos chegando ali agora conosco Deus abençoe os irmãos que estão chegando agora aí online Deus abençoe também os irmãos que estão aqui na igreja Já tem dois irmãos compartilhando Compartilhe aí com seus amigos aí do Facebook Para que possamos fazer um culto hoje Em homenagem ao Dia dos Pais E vai ser uma benção Primeiro Porque o nosso Pai Eterno vai estar conosco nessa noite Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores E depois a presença dos irmãos aqui na igreja E a sua presença aí na sua casa Como eu estava dizendo outro dia na quinta-feira Que eu estive participando de um culto Com um pastor ali ajudando ele E eu estava dizendo para eles Que esse culto aqui foi projeto de Deus Porque há muita cidade no nosso Brasil Que não está havendo culto ainda Então através dos cultos aqui As pessoas estão cultuando a Deus também Nas ruas de residência Nas ruas casas Em alguns lugares do Brasil Deus abençoe a todos Vamos estar orando Vamos estar orando Agora Para vermos Vamos estar orando agora Por você que está chegando aí agora Por você que está chegando aí agora E por todos que vai estar Conosco a partir de Agora Até as vinte e uma hora Deus abençoe a irmã Núbia Lafayette Deus abençoe a irmã Oração ao nosso Deus Um dos obreiros aí Irmão João Pedro Irmão Vitória foi acender Amém E Pois bem Hoje eu mudei de celular Ele está zoando Mas a gente vai configurar ele aos poucos ali Enquanto Os irmãos vão estar cantando os hinos da harpa Daqui a pouquinho Inclusive se a irmã Juliana quiser cantar um hinos da harpa também Pode deixar na agulha De preferência a gente está pedindo para os irmãos cantarem hinos da harpa Por quê? Porque nós estamos com um culto ao vivo E culto ao vivo Quando nós cantamos hinos normais Se nós cantar hinos Bem antigos Nós não vamos ter muitos problemas No Facebook Nem no Youtube Mas quando cantamos hinos mais novos Aí Há problemas Com direitos autorais Ok? Mas vamos lá Apesar que a gente cantamos aqui Para adorar e exaltar o nome do nosso Deus Queria convidar a igreja para se colocar de pé Pedir a você que já está aí nos acompanhando Compartilhe com os irmãos também Para que eles possam É Ouvir aí É na hora que eu compartilhar ali Aparece Pois bem Vamos lá Amado e eterno Deus Neste momento Queremos te agradecer Neste momento Por essa oportunidade Por estarmos aqui em trindade Senhor Te adorando E te exaltando Te glorificando Em prol Senhor Do dia dos pais Sabemos Senhor Que para muito O dia dos pais Seria todos os dias Mas aqui estamos Para te agradecer Por mais um dia Senhor Quero te agradecer Por a minha vida Senhor Por hoje estar Com saúde Senhor Para comemorar Este dia dos pais Deus amado Apesar de tantas e tantas doenças No mundo Senhor Ainda estou aqui com saúde Adorando E te exaltando Para a honra e glória Do teu santo nome Não porque somos bons Porque somos pó e cinza Mas o Senhor é fiel Na nossa vida O Senhor é grande E poderoso Para conosco Obrigado Pai amado Abençoa os pais De cada irmão Que se encontra Neste momento Conosco Através do Facebook E os pais De cada um dos irmãos Que se encontra Aqui na igreja Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Amém Enquanto eu vou pedir Para a Ana Vitória Cantar o hino da harpa Aqui Eu vou controlar O som Do retorno ali Porque precisamos Do retorno Ok Salve igreja Com a paz do Senhor Glória a Deus Sim vem do céu Em glória Ele vem Com a nova Pelo mundo além Oh esperança Que a sua igreja Tenda em glória E a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É a luz da manhã Nossa esperança Que a sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Mas aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã Jesus se vê O céu e os mortos Descubra O rei do Senhor E o rei do irmão Que nos percubra Em breve se levantar É a glória A Deus Jesus em breve vem Com a sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Mas aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã Nossa esperança É a sua vida O rei dos reis E o rei dos reis Vem nos buscar O rei dos reis E o rei dos reis Até a luz da manhã Até a luz da manhã Jesus se vê Do céu cercado De esplendor Aniquilando A porção e a dor Febrando Febrando o rei dos reis O rei dos reis Vem nos buscar E o rei dos reis Vem nos buscar O rei dos reis E o rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã Jesus sim vem completamente restaurar O mundo que se arruma sem parar E todas as coisas vem depressa Transformada em glória a Deus Jesus em breve vem É sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Dê a luz da manhã Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Dê a luz da manhã Jesus sim vem especialmente adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem É sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Dê a luz da manhã Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Graças a Deus Que Deus venha abençoar os irmãos que já estão Irmã Maria Gracinha Irmão Pablo Silva E mais quem Mais outros irmãos que apareceu aqui Pablo Silva e Maria Gracinha Deus abençoe aí que já está conosco aí pelo Facebook E os outros demais irmãos que vai começar a chegada Daqui a pouquinho Vamos estar Continuando aí com nossos hinos da harpa Vamos cantar aí o hino Irmã Juliana vai estar cantando o hino da harpa Amém? Se você não quiser aparecer Salva a igreja e o que a paz do Senhor O que a paz do Senhor O que a paz do Senhor Inclinhar 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 E na glória de Jesus me distor Me distor, me distor Aleluia pela fé, me distor Eu pagava pela filha de louvor Mal pensando no amor do Salvador Eu pagava pela filha de louvor Hoje disse que hoje eu vi Mas de perto hoje nunca me distor Me distor, me distor E na glória de Jesus me distor Me distor, me distor Aleluia pela fé, me distor Eu pagava pela filha de louvor Mas agora quero dar com o meu Senhor Quero que o Senhor tome a voz E seguimos sempre a voz Glória a ser de alvada, nosso e do pastor Me distor, me distor Pela graça de Jesus me distor Me distor, me distor Aleluia pela fé, me distor Agradeço a minha oportunidade Em nome do Senhor Jesus Você ouviu aí o hino Livre estou com a irmã Juliana Deus abençoe os irmãos que estão conosco aí Pelo Facebook Graças a Deus Muitos irmãos Eu digamos assim, nem que assiste Tem muitos irmãos que cultuam a Deus Juntamente conosco Porque Nas suas devidas igrejas Não está havendo culto em alguns lugares Ou está tendo aquele culto Que eu chamo de culto coletivo Ou culto Programado Como assim, pastor? Tem algumas igrejas que estão fazendo um culto Rodízio Programado Uns dias vai uns irmãos Outros dias vai outros A nossa igreja Cabe 17 pessoas comigo Por causa do distanciamento E graças a Deus está vindo 8, 10, 11 Mas graças a Deus Enquanto tem 8, 10, 11 aqui Tem 16, 40 Tem dia que tem 90 Assistindo Então é Deus Cultuando a Deus juntamente conosco Deus abençoe a irmã Lidenúbia Ferreira Minha esposa Que está aqui compartilhando Com você aí no Face também Compartilhe com seus amigos aí Com seus irmãos Para que possamos Alcançar mais vida Através do Facebook Através da Palavra de Deus Pois bem Hoje será um dia Foram cantados Dois hinos da harpa É isso? Um, dois Sara Desirê Ensai um hin da harpa Sara Desirê Vem cantar um hin de número 3 Hino 3 da harpa cristã Irmã Sara Desirê Vai estar cantando Saia daqui a escapar Senhor Vem na paz de santo O gosto Queimei-te Ó meu Jesus Pois eu creio em tua morte Sobre a cruz O Senhor Só confiando Nesse mundo Viverei Então ando Aleluia Já meu rei Oh, glória Meu Jesus Pois é vivo De louvor É meu rei Meu bom pastor É meu senhor Com os anjos Que o louvor O louvor Também o louvor A lei Então ando Aleluia Já meu rei É meu senhor Esse mundo Esse mundo Não tem É meu Desagradecei Seu grande amor Como antes que o louvão eu também o louvarei Então ando, aleluia, já meu rei Esse mundo não fez exerção do dor de salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando do favor da sua lei Então ando, aleluia, já meu rei Glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor Como antes que o louvão eu também o louvarei Então ando, aleluia, já meu rei E Jesus quinta, não fez exerção do dor de salvador Eu Jesus, que serve terra, que serve a minha mãe Então ando, aleluia, já meu rei Oh, glória a Deus, Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor, é meu senhor Com os anos que o louvão eu também o louvarei Então ando, aleluia, já meu rei Cadê seu amor de verdade no nome de Jesus? Amém? Deus abençoe aí Irmã Sara Desirê, cantou o hino da arpa número 3 Deus abençoe todos vocês que estão conosco aí Nos ajudando e adorando a Deus juntamente conosco Nesse domingo dia 9 de agosto de 2020 São 19 horas e 34 minutos Nós vamos ouvir a leitura introdutória com a irmã Núbia E depois a gente daremos sequência ao nosso culto Você fique até o final, vamos estar orando por você Saúdo a todos com a paz do Senhor Efésios 6 Capítulo 1 Até os 5 Amém? É fé de... É depois de Coríntia É depois de Gálatas Seis Amém? Amém? Vós, filhos Seis obedientes a vossos pais No Senhor, porque isto é justo Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento como promessa Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor Vós servos, obedecei a vossos senhores Segundo a carne, com temor e tremor Na sinceridade de vossos corações, como a Cristo Esses pouquíssimos versículos da Bíblia Ensina Ensina que nós, filhos Devemos Ter mais respeito Com os nossos pais Porque hoje Ainda hoje a gente estava assistindo um negócio Aqui no Eu vi uma mensagem no Facebook E fui observar Antigamente Antigamente Os filhos tinham medo Não era nem tanto respeito Um bocado era medo dos pais Mas os nossos pais não são bichos Eles são Quem realmente nos ama aqui na terra Eles são as pessoas que dão tudo o que eles têm Por nós Os pais muitas vezes até dão a vida deles Por a nossa Porque a Bíblia mesmo diz Que um pai com um filho não vai pedir um peixe E o pai vai dar uma serpente É verdade? Então o que acontece? Hoje os filhos não respeitam mais os pais Não respeitam mais as mães Aí quando acontece alguma coisa lá fora Quem corre no desespero pelos filhos São os pais São os pais Não é verdade? Então nós devemos ser mais flexíveis Mais observadores das coisas Porque pelo fato de serem adolescentes e jovens Não tem a experiência que deveriam ter Ao invés de começar a prestar atenção Nos que os pais Os avós Os tios Falam Ficam todos com raiva Se estressam Brigam Muitos 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 Xingam E querem espancar Os pais Os avós Se esquecendo Que hoje São jovens E adolescentes Mas amanhã Vão ser pais E velhos Não é verdade? Muitos filhos Jogam os pais No asilo Porque Ah, eu não tenho tempo Ah, eu não vou cuidar Eu não tenho paciência Mas esquece Que vai ficar velho Que vai ser um pai um dia E um dia pode também Ficar no asilo Esquecido Aqueles filhos Que põem os pais no asilo E ainda vão visitar Frequentemente Ainda vai E esquece Que tem um pai Que tem uma mãe Eu agradeço a minha oportunidade Amém Deus abençoe a todos Você ouviu aí A leitura introdutória Pela irmã Núbia Nós vamos dar procedimento Ao nosso culto Para que você possa Nos acompanhar E aonde você estiver Hoje nós vamos estar falando A irmã Núbia vai estar Falando sobre pai Mas durante o decorrer do culto Eu vou estar falando também Sobre paz E Desde já eu vou estar cantando E ultimamente eu tenho cantado Mais os hinos da cantora Thalita Porque Foi gravado em 1988 E E eu aprendi muito com os hinos Da cantora Thalita Não sei onde ela mora hoje Mas que Deus abençoe A vida da cantora Thalita Que ela foi uma inspiração Para muitas Através dos louvores dela Para muitas almas Se converter Aos pés de Jesus E se afirmar nos pés de Jesus Então a gente A Bíblia diz que dá honra A quem tem honra E Thalita E Thalita foi um instrumento Está aqui Está aqui Deus abençoe a minha vida É gracinha É gracinha Não é isso? É a irmã Diana Vitória Deus abençoe Deus abençoe a irmã Diana Vitória Lá em Achou não Mais puro que a brisa Aí é cantado Não, voltando Trabalho Tem um nome Playback Mas eu botou Thalita Está ali Sem essa aqui Enquanto aqui Direto Playback Amor Subir Amor Teu amor é mais puro Que a brisa É mais leve Que a folha Quando cai É mais sublime Que o cantar Dos pássaros São momentos felizes Que jamais Esquecerás Assim é o Teu Amor Jesus Amor Que me consola Amor Que me faz Sorrir Quando eu Estou a chorar Amor Que me envolve Em Teus braços E me faz Descansar Amor Igual Ao Teu Jesus Desse mundo Não há Teu amor Aleluia Teu amor é meu tudo Minha vida Qual Orvalho Em meu corpo Amor Amor Não é um sonho É pura Realidade São momentos Felizes Que jamais Esquecerás Deus abençoe Diógenes Silva Amor Assim é o Teu Amor Jesus Amor Que me consola Amor Que me faz Sorrir Quando eu Estou a chorar Amor Que me envolve Em Teus braços E me faz Descansar Amor Igual Ao Teu Jesus Nesse mundo Não há Amor Igual Jesus Aleluia Amor Que me consola Amor Que me faz Sorrir Quando eu Estou a chorar Amor Amor Que me envolve Em Teus braços E me faz Descansar Amor Igual Ao Teu Jesus Nesse mundo Nesse mundo Não há Amor Igual Ao Teu Jesus Nesse mundo Não há Amor Deus Deus abençoe Aí Nesse momento Tem Diego Reis Mas Diego Está aqui Deus abençoe Deve ser o outro Quem está com o celular Deus abençoe Também É Rodrigues Emily Pablo Silva É o Juan Pablo E os demais Irmãos Que estão chegando Também Aí ao vivo É Diósnia Silva Que está também Ao vivo Amém Agora nós vamos ouvir Pegue por favor Aquele outro Aspida do outro Microfone Ali Os irmãos Que estão ao vivo Acompanhando Nos perdoem Que aqui é feito Ao vivo Então Estou caçando É o microfone As filhas Estão aqui Mais o microfone Estamos ao vivo Direto de Trindade Então por isso Que há Essa correria Aqui Para Colocar as coisas No devido lugar Deus Eu sei que o meu Mas o bagaço Mal o preço Pela minha salvação Bota o meu Bota o meu Bota o meu Amém Aleluia Amém 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 Eu não vou Não vou me conformar Não vou me conformar Com esse mundo Eu não sou daqui Estou de passagem Para outra cidade Jerusalém Está a me esperar Está a me esperar Jerusalém Está a me esperar Não dá mais pra viver aqui Aqui não dá mais pra ficar É tanta perseguição Estou querendo a todo custo nos calar É tanta falta de amor O mundo chora É morte É morte, violência e dor Mas a noiva do cordeiro Ela não para Não para de clamar Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Forte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Santo, santo A noiva adornada Com as vestes lavadas Com as vestes lavadas Cantando no céu Santo, santo sem cessar Santo, santo sem cessar Valeu a pena Valeu a pena Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Morte não haverá Morte não haverá Choro não haverá Tristeza não haverá Tristeza não haverá Tristeza não haverá No céu é santo, santo sem cessar Volta Jesus Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Me leva pra Jerusalém Volta Jesus Me leva pra Jerusalém Que leva pra Jerusalém Que leva pra Jerusalém Para a linda pátria Estou voltando Jerusalém Jerusalém O grupo Nova Jerusalém Os irmãos que estão conosco Aqui na igreja Passaram os dias sem vir Mas que Deus providenciou Já estão aí de volta Em breve A gente vai receber o outro aparelho Como eu disse E aí você vai poder ouvir As vozes de todos Que estão participando Porque Só sai o som desse microfone Na live Hoje Graças a Deus Até que a qualidade Da live Tá boa Sara Desirê vai cantar Um hino de Vaninha Relembrar o tempo Quando eu escutava Há muitos anos atrás Não tem playback Pode soltar o cantado mesmo O importante é que solta um cantado Que ela vai cantar Amém? Agora encosta o microfone Salve aí Escapacinho Aperta Calma Alô 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 Que está falando é a Sandrinha Estou telefonando Para o céu Liga o telefone pra falar com Deus Ele te responde lá no outro céu Se você quiser falar e não souber ligar Dobre seus joelhos e comece a falar Alô, alô? Alô? Estou telefonando para o céu Alô, alô? Alô, alô? O anjo do Senhor já atendeu Alô, alô? Alô A nossa oração só é a fita A bênção lá do céu já é crescida E a nossa vitória garantida Liga o telefone pra falar com Deus Ele te responde lá no outro céu Se você quiser falar e não souber ligar Dobre seus joelhos e comece a falar Alô, alô? Alô? Estou telefonando para o céu Alô, alô? Alô? O anjo do Senhor já atendeu Alô, alô? Alô? A nossa oração só é a fita A bênção lá do céu já é crescida E a nossa vitória garantida E a nossa vitória garantida E a nossa vitória garantida Agradeço a oportunidade Novo Jesus Amém? Deus abençoe aí Minha irmã Ângela Cristina Ali desejando feliz Do dia dos pais A irmã Dilan Ferreira Ângela Cristina Está em Jussara Dilan Ferreira Está em Pujuca Pernambuco Cícera Silva Está em São Paulo Então Deus abençoe a vida de vocês E Juan Pablo Responder Juan Pablo Está em Porto Franco Eu acho que está em Porto Franco Ou está na Eu não sei o nome Está no sertão lá do Maranhão E Maria Gracinha Petrolina No projeto Nova Descoberta Isso E Diego Diosne É Diosne Silva Diosne Silva Mas tem Diego também ali A não ser que tenha outro Outro irmão também Com o nome de Diego Mas tem um Diego também Aqui que está assistindo É Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que está conosco nessa noite É A irmã Juliana Vai estar cantando Um hino agora É Todos esses hinos novos Não se pode cantar Porque Estamos ao vivo Foi regravado Vocês cantaram aí E eu recebi reclamação Deus abençoe os irmãos Que estão conosco aí agora Bota aí Bota aí Jesus Te amar Só pode Minas A arpa pode Qualquer Inundar Irmã 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 Juliana Vai estar cantando aí Representando as irmãs Amém Não é eu não Não é eu não Irmã Infelizmente É A dorma do facebook É por esse motivo que eu estou Adorando a Deus Sempre com os hinos Que eu tenho Costume de adorar aqui E não haver problema na live Amém Às vezes você vai estranhar Repetir os mesmos hinos Mas é porque Nós seguimos um padrão Para não haver problema na nossa live No nosso culto Nós estamos ao vivo falando para você Que está do outro lado Mas também estamos transmitindo para os irmãos Que estão aqui na igreja Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padece Bendito seja o Cordeiro O seu sangue Que por nós ali ele perdeu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão alvas são Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou Ao quanto ele amou Eis nessas sagas pureza Para o maior pecador Pois que mais algo que a neve O teu sangue nos torna segura Algo mais que a neve 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 Eu não sei ainda onde é a cidade Mas Deus abençoe a pastora Elizabeth Ela vai dizer a cidade ali Para a gente falar Olha tem muita gente Graças a Deus Participando do nosso culto No Brasil inteiro E volta e meia Tem uns irmãos lá na Argentina Nos acompanhando Nos Estados Unidos Em alguns lugares aí do mundo Existem irmãos que nos acompanham E adoram a Deus Na verdade eu digo Não é nem assistindo É cultuando mesmo A Deus juntamente conosco Amém? Eu vou estar louvando aqui O hino Jesus Te amarei Meu Jesus Te amarei Da cantora Talita Você vai dizer Por que o pastor Só canta mais Os hinos de Talita Porque os hinos Que São mais Tem muito janeiro De gravado E Deus Além de Não haver problema Com a life Deus abençoa Poderosamente O primeiro aí Pode ser Tá no original O primeiro Isso Meu Deus Meu Jesus Te amarei Em teus braços Me lancei Minha vida Te entreguei Pra falar Do teu amor Tanto tempo Tanto tempo Procurei Só agora Te encontrei Dentro do meu coração Só a ti Eu aceitei Jesus Teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar comigo Jesus Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu amor Teu amor maravilhoso Invadiu Todo o meu ser Teu poder Me transformou E me deu Novo viver Maus momentos Já passei O teu nome Eu clamei Dentro do meu coração Aleluia Aleluia Só a ti Eu aceitei Jesus Jesus O teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar comigo Jesus O teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu amor Aleluia Aleluia O teu amor é tão grande Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Pois tu és o meu amor Aleluia Aleluia Exaltado para sempre seja o nosso Deus Teu amor Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu amor Jesus O teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar comigo Vem ficar comigo Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Pois tu és o meu amor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram Nesse momento Nesse momento É Pastor Pastor Eu te amo 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 Então fica pra próxima Nisso Eu vou ler aqui um versículo Tá cedo ainda São 20 horas No livro de Mateus capítulo 15 Deus abençoe os irmãos que estão aí Pela sala de bate-papo aqui do Facebook Tem alguns irmãos que estão nos acompanhando pela sala de bate-papo do Facebook Os irmãos já ficaram de pé, mas quem vai pregar é a irmã Núbia Eu vou ler aqui porque esse texto faz parte do que ela já vai falar também Amém? Veja só o versículo de número 4 apenas Porque Deus ordenou dizendo Honra o teu pai e a tua mãe Que E tua mãe E que Maldize Quem maldize o pai ou a mãe Certamente morrerá Podem sentar Podem sentar É A irmã Núbia vai Daqui a pouco pregar Aqui está dentro do mesmo texto Podem sentar junto Vai Pronto Então o irmão É Tiago vai estar cantando um hino aqui E Agradecer a Deus também pela vida da cantora Elion Oliveira Eu já assisti a vida Depois a irmã Núbia É Deus abençoe a vida da cantora e compositora Elion Oliveira Onde ela estiver neste momento Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família E dizer que é um prazer É Poder adorar os louvores da cantora Elion Oliveira Que foi feito para exaltar o nome do nosso eterno Salvador Deus abençoe a sua vida irmã Poderosamente Quem sabe um dia este vídeo chegue até a senhora Deus abençoe a sua vida e continue Te usando Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo É Irmão Tiago vai cantar com quem? João Pedro Amém Pode vir Sim Obrigado. Amém. A quem tanto amas, o sentimento e o socorro deu, porém Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chega o ar, enquanto isso o mar cai Maria, esperando e nada de Jesus. E de repente houve um alvorozo, as ruas chorando, a se lamentar, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega, em bolsa andando e Jesus não chega, pois a taturas e Jesus não chega. Todos que fiz Jesus não chega, vai o teu beijo e Jesus não chega, foi o seu cubo e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após quatro dias, de dor e agonia, Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega, porém Marta e Maria, sem entender dizia, se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse, Marta, tudo eu faço com calma O teu irmão hoje farei ressuscitar Pois o milagre eu opero é quando eu quero Sem morte é pedra, pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é como você pensou, é no meu tempo Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer A minha glória tu vai ver, eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer Pois eu sou vida pra você Tenho um segredo pra você ter a vitória Remova a pedra da ilumidade agora Pois o milagre entre os teus vou operar Eu curo, eu sauro, liberto, trabalho, convida, restauro, controlo, acalmo Eu entro na guerra, eu sou o livramento Eu tiro e para a sua vida Pra ter um problema, meu filho, eu sou a saída E como resposta te digo eu sou vida Eu sou o que sou, eu sou o que sou Agradecemos a oportunidade no nome de Jesus Amém? Glórias a Deus Irmãos, olha, deixa eu dizer aqui para os irmãos que participam pelo Facebook Você também pode deixar um versículo Você também pode fazer como o irmão Giovanni está fazendo aí Participando do culto Disse aí, ô glória a Deus Amém? Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe cada um de vocês que estão participando conosco Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar para a irmã Núbia mais cedo Vou passar aqui para a irmã Núbia trazer a palavra E você continue aí, não saia daí Que daqui a pouquinho a gente volta e canta mais um hino Se houver tempo, explica mais alguma coisa Amém? Está com a irmã Núbia aí E todos os irmãos que estão aí pelo Facebook Não saia, continue aí Vá dando glória a Deus misturado com aleluia Que daqui a pouco você é batizado Salve a igreja com a paz do Senhor Irmãos Fiquei mexendo na minha bíblia Eu vou dar continuidade Que foi começado na hora da palavra introdutória Lendo A parábola do filho pródigo Lá em Lucas 16, 11 16, 11 Em diante Amém? Lucas 16, a partir do 11 E disse um certo homem tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Dá-me a parte dos bens que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda E poucos dias depois O filho mais novo, ajuntando tudo Partiu para uma terra longuíssima 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 Longuímpua E ali despediu os seus bens Vivendo dissolutamente E havendo ele já gasto tudo o que houve naquela terra Uma grande fome E começou a padecer necessidades E foi e chegou-se a um dos anciões daquela terra O qual o mandou para os seus campos A apacentar porcos E desejava saciar o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam Porém, ninguém lhe dava nada E tornando em si disse Quantos jornaleiros de meu pai Tem abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei E irei ter com meu pai E dir-lhe-ei Pai Pequei contra o céu e perante a ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como um dos teus jornaleiros E levantando-se Foi para seu pai Quando ainda estava longe Viu seu pai E se moveu De íntima compaixão E correndo lançou-se-lhe Ao pescoço e o beijou E o filho lhe disse Pai Pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei de pressa A melhor roupa E vestio E pondo-lhes um anel na mão E a alpacata dos pés E trazei o bezerro Cavado E matai-o Então comamos E alegramos-nos Porque este filho Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado E começaram a alegrar-se E o seu filho mais velho Estava no campo Porém quando veio E chegou perto de casa Ouviu a música E as danças E chamando um dos servos Perguntou-lhe Que era aquilo E ele lhe disse Veio teu irmão A teu pai Maltou o bezerro cevado Porque o recebeu Sam e sal Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo O pai Estava com ele Mas respondendo ele Disse ao pai Eis que te sirvo Há tantos anos Sem nunca transgredir O teu mandamento E nunca me deste Deste um cabrito Para alegrar-me Com os meus amigos Vindo porém Este filho teu Que desperdiçou Os teus bens Com as Meretrizes Meretrizes Matasse um bezerro Cacevado E ele lhe disse Filho Tu sempre está comigo E todas as minhas Coisas são tuas Mas era justo Alegrar-me-nos E folgar-nos Porque este teu irmão Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E o E achou-se Chegando no versículo Que eu li Na hora da palavra Introdutória A Bíblia diz Que nós temos Que ser obedientes Aos nossos pais Para que prolongue Nossos dias Na terra Porém Jesus também Falou Do filho pródigo Ele deu Como um exemplo E muitas vezes Se a gente deixar Alguns itens Desse exemplo Do filho pródigo Despercebido Porque aqui fala o que? Fala de um filho Um filho Que Ele tinha ambição Ambição Não pelo amor Não pelas coisas Como é que eu posso dizer Pelo sentimento Não Ele tinha ambição Pelas coisas Terrestre Terrena Ou seja Por bens materiais Por vícios Que é o que muitos jovens Hoje Têm vícios Não é isso? É vício por pornografia É vício Por internet É vício Por um videogame Que hoje Os jovens E os adolescentes Estão Fissurados Num free fly Quando não é o free fly É Outros joguinhos Quando não estão no joguinho Estão entrando em sites Que não deveriam Então Isso É uma parte Da vida Do filho pródigo Por quê? Porque ele pegou Tudo que ele tinha Achando que o mundo Teria algo de bom Para dar a ele Ou seja Porque o pai Pedia para ele trabalhar Ele achava Que estava ruim Porque O pai reclamava Porque ele Ele quebrava Alguma coisa Algum instrumento De trabalho Alguma coisa Ele achava ruim Então ele achou Que pegando Tudo que ele tinha E apartando-se Do seu pai Ele iria conseguir Alguma coisa Ele iria ser Realmente Feliz Porque a vida Mundana Ela dá Assim Uma certa Uma certa Sensação De felicidade Só que é Felicidade instantânea Ali é a ilusão De ótica Vamos dizer assim É só Passageiro Passa ligeiro Na hora Que você tem algo Que você é alguém Todo mundo lhe ama Na hora Que você pode Você é maravilhoso É isso Que a parábola Do filho pródigo Mostra Que Esse filho pródigo Quando pegou Tudo que o pai tinha Ele ficou Arrudeado De mulheres De amigos De tudo Aí quando ele Não tinha mais nada Todos jogaram ele fora Ele foi o que? Foi apacentar porcos E pior Sem poder nem comer Ele tinha que Ele sentiu vontade De comer as bolotas Do porco A bíblia Mostra aqui Nessa parte Que ele Sentiu vontade De comer as bolotas Dos porcos Ela Ela lhe mostra Que você está ali Você está vivendo Você está iludido Com o mundo Então vai vir Muita coisa boa Mas vai vir Muita coisa ruim Então você tem que estar Preparado Para aprender Se livrar De tudo Ou seja Ele Teve a oportunidade De se arrepender E voltar E voltar aos braços Do pai Aí Nessa parte O pai Tem o que? Dois filhos Tem um filho obediente Obediente No modo De pensar Ele Obedecia O pai Mas ao mesmo tempo Ele se sentia frustrado Por obedecer O pai O outro Era rebelde Muitas vezes Nós Filhos Deixamos De observar As coisas E tomamos raiva Dos irmãos Ah Porque o meu pai Dá mais atenção Ao irmão Fulano de tal Ah Porque fulaninho É mais amado Gente Pais E mães Amam Iguais Eles podem cuidar Mais de um Ou do outro Por Por ver Que aquele Tem mais Necessidade De atenção Ou Ele tem Algum problema Que você Irmão Não sabe Seu pai sabe Ou Ele é Mais Como é que eu posso dizer Ele é mais Desobediente Como diz a história Ele é mais Ele tem mais Necessidade De atenção Pra gente Pra os pais Poderem conseguir Controlar A situação Pra Não ver O filho Perder Muitas vezes A vida Mas aqui Na bíblia O filho pródigo Ele se arrependeu Ele se arrependeu E voltou Atrás Do seu pai O pai Poderia Também Ter virado As costas Pra ele Porque ele Era um filho Ele era um filho Rebelde Desobediente Mas não O pai O acolheu O trouxe E o amou Como filho Não é assim? Assim também É na igreja Assim também É o pai De cada um De vocês As pessoas Às vezes Vem pra igreja Tá aqui dentro Mas não consegue A obedecer Não obedece A palavra Não consegue Obedecer Os seus pais Em casa Não consegue Obedecer A liderança Da igreja Não consegue Obedecer A liderança Na escola Não é assim? Não é desse jeito? Não saio Mas não consegue Seguir a regra Aí o que acontece? Aí eu não vou mais Eu me arrependi Eu vou sair Aí sai Depois você Fica com vergonha De voltar Mas não devemos Ter vergonha Porque Os nossos pais Nos amam Os líderes Da igreja Amam Os diretores E professores Amam Cada um De vocês Do jeito Que vocês são Rebeldia Isso chama-se Rebeldia Ilusão De ótica Ilusão Do mundo Por quê? Porque muitas Vezes Nós estamos ali Mas não estamos Observando O que acontece Ao nosso redor Muitas coisas Passam de Despercebido Eu digo Por quê? Porque eu Automaticamente Já vi muita coisa Passar despercebida Depois é que eu Eu vou ver O que aconteceu Ou o que estava acontecendo Ao meu lado Que eu não percebi Então é difícil Muitos filhos Precisam estar Com os pais E muitos pais Precisam estar Com os filhos Olha Não vou longe Hoje eu fiquei Sentida Eu me senti Uma péssima filha Por quê? Porque eu vi Todo mundo Indo contar O seu pai Todo mundo Estava do lado Do seu pai E eu estou Longe do meu Não é muito longe Mas eu estou Longe do meu Não pude ir Dar o abraço Que eu queria Dar no meu pai Né? Então Enquanto nós temos Os nossos pais Vamos Respeitá-los E amá-los Porque ele Eles Nos ama Assim como Deus também Nos ama Deus é o pai Dos pais Vamos dizer assim Ele é o pai Dos pais Deus usa Muitas vezes Os pais de vocês Para ver se vocês Entram na linha E ninguém entra Por quê? Porque nós somos Jovens e adolescentes Nós estamos a mil por hora Mas Jesus ama Jesus ama nós Jesus ama nossos pais E ele nos ensina Todos os dias Na palavra Que nós temos que ser Obedientes Que nós temos que ser Bons filhos Que nós temos que respeitar Os mais velhos Por quê? Porque eles São quem nos ensina É quem vai nos ensinar Nos ensinar A ser umas pessoas melhores Melhores E mais dedicada Dedicada a Deus Dedicada Futuralmente Aos nossos filhos Aos nossos Esposos Esposas Meus pais Meus pais tem um ditado Que eu amo Esse ditado deles Que é Um bom filho É um bom marido Uma boa filha É uma boa esposa Ou seja Se você Jovem Está conhecendo uma moça Pretende se casar com essa moça Pretende conhecer A moça Primeiro Chegue aonde os pais Descubra com o pai Descubra com a mãe Quem realmente Ela é dentro de casa Com os pais Por quê? A filha que desobedece A filha que não faz O que o pai manda A filha que não olha Para os pais A filha que não Não é uma boa esposa A filha que enfrenta O marido Que enfrenta o pai Ela vai enfrentar o marido A que discute com o pai Vai discutir todo dia Com o marido Olha Os rapazes Se reclamam Direto Ah eu casei com o fulano Eu não sabia Que ela brigava tanto Mas você Teve todas as oportunidades De descobrir Que ela brigou Sabe por quê? Porque se ela é brigona Ela reclamou Ela vai reclamar 24 horas Dentro de casa Com os pais Ela vai estar brigando Discutindo direto Então atualmente Quando você casar Ela vai entrar Você botou o pai Dentro de casa Ela vai fazer O que ela já tinha Costumou fazer Uma mulher Vamos lá Ela não é bagunceira Se ela aprender Com a mãe dela Ela não deve ser Bagunceira Ou seja Os nossos pais São Nossa Visão Na terra Né? Deus nos deu Pais Pra nós Inspirarmos Um pouquinho Os nossos pais Só Que tem muitos Pais Que já foram Inspirados Nos seus pais Que os seus pais Foram inspirados Nos seus avós Que o que aconteceu Os pais eram Um pai que bebia Então o filho Vai ser o que? Uma pessoa Que vai Beber Então É automático A gente Que é pai e mãe Ser exemplo Pra vocês Aqui E o pai E o pai E o pai da terra Quem era o pai dele? José O que era que José Fazia? Então Automaticamente O que Jesus Aprendeu Foi fazer E do outro lado Do lado Espiritual O que ele fez? Amou Ele amou Ele amou Incondicionalmente Ele amou Eu Ele amou Você Ele amou Todo mundo Por que? Ele aprendeu A ser carpinteiro Por que? Deus deu a oportunidade De ele ter um pai Na terra Certo? Mas ele tinha um pai Que era santo Que era não Que é Santo Ele é o filho De Deus também Além de Deus José O que aconteceu? Ele teve dois exemplos De pais Maravilhosos Foi ou foi? Então Um ensinou A obra Da terra O outro Ensinou A obra Do céu Por isso Que Jesus Andava nas ruas Pregando o evangelho Pregando o amor Por que? Porque ele tinha Dois exemplos De pais Maravilhosos Por isso Que a bíblia Diz aqui Vós Pais Não provoqueis A ira Dos vossos Filhos Por que? Porque automaticamente Aquele filho Que vê O pai Espancar a mãe O pai Xingar a mãe Ele vai se tornar Um filho Machucado Magoado Filho nenhum Quer ver o pai Judiar com a mãe Ou quer ver a mãe Judiar com o pai Quer? Querem? Não é ao contrário Sabe por que? Porque do mesmo jeito Que tem homem Que espanca as mulheres Tem mulheres Que espanca os homens Entende? Então Jesus teve Os dois exemplos De pais Ele teve Dois pais Excelentes Que ensinaram O caminho correto Por isso Que Jesus É Santo E amor A todos Por que? Porque Deus Ensinou a ele Que ele deveria amar A todos E José Deu a direção Do caminho Do que ele poderia Harmonizar na terra Ou seja Ele Foi carne Como eu E como você Ele sentiu Fome Frio Dor Como nós Só que Ele era 100% Santo Ele era 100% Santo E nós Não somos 100% Santos Irmã Eu sou Santa Alto Lá Ser 100% Santo Não existe Na terra O único Que veio A terra 100% Santo Foi Jesus Por que? Porque ele era Filho De Deus Porque Ele não Olhava O seu Defeito O seu Pecado Ele não Lhe julgava Pelo seu Pecado Ele observava Se você Se arrependia Do seu Pecado Se você Se arrependeu Quantas pessoas Que são Dirigentes São Pregadores E que Não tem Aquela Aquela Idéia Olha Fulano Errou Deixa eu chamar ele Aqui no campo Vamos conversar Não Muitos Membros Desistem Da caminhada Por que? Porque é fácil Dizer Ah Eu estou na Interância Você fez isso E isso É assim Você é Você fez Você está Errado Mas será Se a pessoa Não poderia Chamar Outra Num cantinho E explicar E ensinar Será Se Jesus Quando Madalena Chegou Ele apontou O dedo E disse Você é Isso Isso Foi assim Que Jesus Fez Não Quem nunca Pecou Atire a Primeira Pedra Quem nunca Errou Atire a Primeira Pedra Ou seja Todo mundo Se afastou Que Jesus Fez Se eles Não te julgaram Nem também Vá E não Pegues Mais Ou seja Se arrependa Do seu Pecado Arrependa Do pecado A Bíblia A Bíblia Também Diz Que Jesus Ama o Pecador Mas abomina O pecado Ou seja Se Jesus Nos ama Ele tem um motivo Muito grande Para amar Cada um De nós Então vamos Dedicar A A Deus Vamos se dedicar Mais Vamos procurar Amar O próximo Não julgar E os líderes Os que são Estudados Os teólogos Os que estão Mais acima Mais A padrão Que tem mais Conhecimento Eu peço a vocês A vocês Que são líder Que muitas Às vezes Erra por não Saber direito Ainda Então Quando vocês Poderem Verem que Alguém está Errado É Chamem Que eu tenho Certeza Que vocês Tem alguém Na sua igreja Que está Errado Não Não critique Não Chame Chame Converse Com a pessoa Ensine Mostre Porque automaticamente A pessoa Vai parar Para refletir Na hora Ela pode até Ficar machucada Mas ela vai parar Para refletir Mas não fica Um criticando Um do lado Um falando Do outro Porque A gente não sabe O que a outra Pessoa está sentindo É igual Esse pai Ele recebeu Um filho Com tanto amor Tanto amor Será que esse pai Não passou Esses dias Todinho Sabendo Que o filho Estava Jogado No mundo Da perdição Que a qualquer Momento Ele poderia Perder o filho Que é o que Acontece hoje Muitos pais Perdem Os seus filhos A gente vê Direto nos jornais Muitas mães Em desespero Porque perdeu O seu filho Um filho Que poderia Ser uma pessoa Melhor Poderia ser Um pregador Poderia ser Um Quantas mães Dentro da igreja Mesmo Passa uma noite Passa uma noite De joelho Orando Chorando Pelos seus filhos E não tem Não tem aquela oportunidade Elas não conseguem Sozinhas Então vamos ajudar Vamos ajudar Cada uma Vamos ajudar Cada irmão Vamos nos amar mais E nos respeitar E se vocês E se vocês Poderem ajudar A gente Em oração Eu peço Oração Por nós Eu peço Oração Por todos Que nos acompanham E eu agradeço Pregou nessa noite Eu li o versículo O versículo de Mateus Capítulo 15 Versículo 4 Onde Deus Ordenou Que vós Filho Honrasse o seu pai E a sua mãe E a sua mãe E nesse mesmo versículo Eu fui raciocinar E pensar Que existe Dois momentos Dois momentos Onde O filho Lembra Bastantemente Dos seus pais Um momento É no dia Dos pais E o segundo Momento É quando ele Perde os seus pais Mas Muitas das vezes Os filhos Têm os seus pais Todos os dias Do seu lado E não dão valor Aí no momento Que perde Vão dar valor Aí vai todo ano Do dia Que é celebrado O dia dos pais Todo ano No segundo Domingo De agosto Vai lembrar Do seu pai Vai dizer Como eu queria Que o meu pai Tivesse aqui E a mesma coisa Acontece Com o dia Das mães Lá No mês De maio Não é isso? Muita gente Vai dizer Como eu gostaria De estar com minha mãe Hoje Mas ela partiu Para a glória Então vamos Obedecer Os nossos pais Hoje Enquanto estamos Com vida Lembre do seu pai Hoje Porque O dia de amanhã Não nos pertence O dia de amanhã A Bíblia Sagrada Diz que pertence A Deus Deus abençoe E o pastor José Lamise Que está conosco Também Nesse momento Lá na cidade De Caxambu Minas Gerais Deus abençoe Também A irmã Cantora Cleusa Lamise Deus abençoe Vocês Deus abençoe Todos os irmãos Que estão nos acompanhando Agora Irmãos O pastor José Lamise Já chegou Já no final Mas depois O senhor pode ver O culto aí Que vai ficar No facebook Deus abençoe A vida do senhor Deus abençoe A vida da cantora Cleusa Lamise Que é uma benção Na nossa vida Vocês foram Uma benção E continua Sendo uma benção Continua sendo Uma benção Ele diz Glória a Deus Aleluia Amém Deus abençoe A todos os irmãos Que nos acompanharam Pelo facebook Deixa eu dizer É só uma É Digamos assim Uma orientação Para você Que está chegando A primeira vez Aí no facebook No nosso Culto online Você vai ver Um sininho Aí Em forma de cadeado Um cadeadozinho E lá tem uma mensagem Assim É Para você ver Da próxima vez Quando Elias Estiver Transmitindo a live Clique Aí você vai Clica lá Ele vai ficar Verdinho Aí toda vez Que eu estiver Com o culto online Ao vivo Você vai ver Por É por esse motivo Que muita gente Não sabe Quando estamos Online E quando você Clica lá no sininho Todos vão saber Que eu estou online E vão Cultuar a Deus Juntamente conosco A mensagem Hoje foi uma benção Foi minha esposa Que trouxe a mensagem Já E só falta Quatro minutos Para as nove Então por isso A gente não vamos É A cantora Cleusa Lamise Deu a paz O senhor também Amém É Hoje foi a irmã Minha esposa Lida Núbia Que estava pregando E foi uma benção Aqui teve A presença Dos irmãos Aqui local Sara Desirê Ana Vitória Gabriel Irmã Juliana Irmão João Pedro Irmão Diego Irmão Tiago Esses irmãos Estiveram presentes Aqui E na live Muitos irmãos Estiveram acompanhando Os nossos cultos Só que nem todos Escrevem Por esse motivo Muitas das vezes A gente fala o nome Dos que Escreve Mas se a gente Analisar Mais de 50 Pessoas Acompanharam Esse culto Nessa noite Mas eu vou Citar o nome De alguns Que nos Acompanharam Agora É Maria Gracina Maria Jane Vitória Ana Pablo Silva Giovanna Emílio Pastor José Lamise Cantora Cleusa Lamise Tem mais Irmãos É Pastora Elisabeth Dos Santos E tem outros Irmãos Que não Escreveram Mas Eu olhei Aqui no rótulo Eu creio Que já está chegando A 50 irmãos Que estão Acompanhando Este culto Em vários lugares Do Brasil E do mundo Tem vez que a gente Está transmitindo E alguns irmãos Começam a falar Conosco De outros países E aí Não tem como Eu transmitir Ou traduzir As vezes Eu vou traduzir Depois do culto Mas graças a Deus Por essa grande Audiência Do culto Online Que E pela misericórdia De Deus Porque nós somos Pequeno Grande Aqui É o nosso Deus Deus abençoe Os irmãos Que participaram Conosco Como eu já disse Você que já chegou Já quase no final Para você ver Do início Coloque lá Do início No culto No culto Depois vai ficar No face Vai ficar No youtube Também Você vai lá Ver a mensagem Com a minha esposa A irmã Lidenúbia E você também Vai ver os irmãos Que cantaram aqui Que foi uma benção É Vai ouvir os louvores E na próxima Terça-feira Né Isso hoje é domingo Na próxima terça-feira Se Jesus não voltar Nós estaremos Aqui novamente E você daí Do outro lado É Você aí Vai estar Adorando a Deus Juntamente Conosco Nós vamos estar orando Encerrando agora Irmã Núbia Lafayette Lá em Ibipeba Infelizmente O culto Está terminando Irmã Núbia Mas A senhora Acompanha lá No youtube No facebook E no instagram Também A irmã Compartilhou No instagram Vai ficar aí No facebook O nosso culto Deus abençoe Cada um de vocês Vamos estar orando Aí você diz Ah mas eu cheguei Agora você vai receber A oração Da benção Para a honra e glória Do nome do senhor Jesus Nós não temos chave Para lidar Mas nós temos A palavra de Deus Que é a chave Que abre as portas Do céu Amém Vamos ficar de pé Para orar Depois que nós orarmos Os irmãos aqui Permaneça Nos seus divinos Lugar Para receber a benção Quem sair do lugar Vai perder a benção Amém Amado e eterno Deus Neste momento eu quero Te agradecer Por mais essa oportunidade Mais esse culto Que aqui estivemos senhor Para a honra e glória Do teu santo nome Deus amado Abençoa cada criança Cada adolescente Cada senhor Cada senhora Que participaram Desse culto senhor Tanto presencial Como online Deus amado Abençoa cada um A vida de cada um Todos acompanharam Pastor Elizabeth Pastor José Lamise Cantora Cleusa Lamise Irmão Giovanni Emílio Irmã Maria E todos os irmãos senhor Que não tem como eu lembrar De qual o nome de todos Juan Pablo Abençoa Abençoa a esposa do Juan Pablo Também Seu filhinho Abençoa cada um Que estão Havendo este culto Neste momento E que vão ver depois senhor Usa senhor Esta palavra Para falar com eles E conforta senhor Aquelas vidas senhor Que tem perdido Entes queridos senhor Durante esta pandemia Deus amado Sabemos que muitas vidas Foram ceifadas senhor Durante esta pandemia Mas conforta senhor A sua família E vai senhor Até a sala do hospital senhor Faz um milagre Deus amado Vai até a casa De cada um desses irmãos E faz um milagre Deus amado Eu quero nesta noite Também citar o nome senhor Da cantora senhor Da cantora lá do Rio de Janeiro Senhor Que também está doente Mas o senhor Vai recuperar a saúde dela Do pastor Júnior Truvão Recupera a saúde dele Do pastor Samuel Do cantor Samuel Do pastor Silvão Santo E de outros demais irmãos Que se encontram enfermos Restaura a saúde deles Para que eles possam Concluir a obra Que o senhor tem confiado na terra É o que eu te peço E te agradeço Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Abençoa também a vida Abençoa também a vida da cantora Elaine Martins senhor Restaura a saúde da tua serva Para que ela continue fazendo A tua obra na terra É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Que a graça do nosso senhor Jesus Cristo E a consolação Do divino Espírito Santo Esteja com cada um de vocês Nem só hoje Mas para todos sempre E todos digam Amém Está encerrado Os irmãos Permaneçam no seu lugar Para a honra e glória Do nome do senhor Jesus Deus abençoe os irmãos Que estão em casa